Agora, todos esses dias lá dentro me levou a fazer uma reflexão sobre o Brasil e sobre a passagem nossa pelo planeta Terra. O que é que nós iremos contribuir com a humanidade pela nossa passagem pela Terra? Eu saí da cadeia mais forte. Eu saí da cadeia mais humana. Eu saí da cadeia mais cerca das lutas que nós temos que fazer. E aprendi umas coisas importantes. Eu li muito. Eu li mais na cadeia do que eu li quando eu estava em liberdade. Li muito sobre a história desse país. Li muito sobre a independência, sobre a escravidão, sobre a abolição. E eu posso dizer para vocês uma coisa. Esse país nunca teve a sua verdadeira história contada e os nossos heróis nunca apareceram em nenhuma fotografia. Obrigada. 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 Obrigada.